Início de tarde de quarta-feira, situação normal na cadeia de Humuarama. Mas uma jovem de 23 anos, ao ir visitar uma pessoa presa, apresentou um documento de outra pessoa. Ela colou a própria foto no RG de uma amiga. Além disso, estava em posse de 42 gramas de maconha, escondida nas partes íntimas. Por volta de 14 horas de hoje, recebemos aqui uma denúncia anônima a respeito de uma mulher que deveria tentar ingressar na cadeia com um documento falso. Então, a equipe do DPEM já ficou atenta e começou a olhar com mais minúcias a identificação de cada mulher visitante. Então, foi visto que uma delas trazia um documento falso de nome de outra pessoa aqui de Humuarama. Então, foi encaminhada ela para o setor de investigação e foi verificado que ela haveria colado a sua foto, haveria colado a foto na identidade de outra pessoa, de uma amiga dela, que foi fornecida propositalmente por essa outra pessoa. Ela cumpria pena do regime semiaberto em Campo Grande, na comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi entrada em contato imediatamente com a comarca de Campo Grande e, de imediato, foi informada a expedição do mandado de prisão contra ela pela regressão de regime. Então, a gente acredita que o motivo pelo qual ela se identificou falsamente era por ser foragida da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para a ação, já estava tudo certo. Tudo foi combinado nos mínimos detalhes. A investigação, ela prossegue aí no sentido de identificar e ver outros envolvidos, né? Mas, por enquanto, a gente não tem indício de que outras pessoas estejam envolvidas. A gente vai ouvir a pessoa a qual era destinada à visita, né? Detenta a qual era destinada à visita, a gente vai ouvir, mas, por enquanto, não há nenhum elemento que essa pessoa tenha participação. Os elementos que a gente tem no momento é que a Érica e a Jemila, elas agiam em conluio, né? E, por isso, elas foram atuadas em flagrante por esse crime. A amiga da visitante que foi presa desconhecia a posse da droga. As duas deverão responder por falsificação de documento. Não, ela afirma que a droga não tinha ciência, ela não tinha ciência disso, mas sabia da questão da falsificação documental. Isso ela afirmou que sabia. Da droga, não. Ela responde pelo mesmo crime que a falsária, né? Por ela ter fornecido aí, auxiliado materialmente aí, para que a outra fizesse aí a falsidade documental. A Jemila, ela foi atuada pelo tráfico de drogas, né? Com a causa de aumento de estabelecimento penal, mais a falsificação de documento público. E a Erika foi atuada aí pela falsificação de documento público.